Abertura Gasperin Tenta a tabela ali com o Tocantins Aí zapita o Tocantins em cima do Matheus Olavo Agora já ficou no meio de três Mesmo assim ele passou Que boa jogada Já invadiu a área Passou pelo Evin O lançamento tira de qualquer maneira A zaga da equipe do Foz Caiu o gelado do Jean É a KTV na taça FPF de futebol Sub-23 Foi derrotado na decisão em dois jogos Para a equipe do Maringá O Maringá Futebol Clube Que também disputa a mesma competição esse ano Perfeitamente Traz pelo meio Carrega Achou o Oberdan Abre de novo o jogo na esquerda Agora com o Tocantins Traz para o meio Pode pintar o chute A batida e a bola foi para fora Aí o Bruno Passa na direita Passa errado por Alan James Aí vem de novo o Cascavel com o Tocantins Vem disparado o Tocantins Elivelton Ameaça o cruzamento Coloca dentro da área Toca de cabeça Tira de qualquer maneira o Júnior A bola sobra O Oberdan bateu Aí o lançamento na frente Coloca para correr ali o Tocantins Pegou bem na marcação Era o homem que tem que fazer a coordenação toda né Aí o Tocantins Trabalha aqui no canto do campo Fez bem a finta em cima do Léo Campos Tirou o cruzamento Trade Bola chega até no Elivelton Tem no fundo aqui se quiser o Tocantins É para ele a bola Perto da grande área Pedalou e foi para cima O cruzamento Por baixo Tira Com a bela equipe Levou a primeira passa E a segunda ficou com ponta grossa né Que até Hoje disputa a série 2 Romário Fez o passe André Em profundidade Gasperin Lançamento Vai sair o gol do Cascavel Gol Gol Do Cascavel Na jogada ali o Pedro Júnior Na segunda trave Escorou o cruzamento A bola veio rasteira Abre o marcador aos 7 minutos Veja de novo O cruzamento Do Gasperin Agora acertou E aí estava sozinho Na segunda trave Tocantins Ele quem tocou na bola E aí saiu para a vibração 1 a 0 para a equipe do Futebol Clube Cascavel Bandeira É Era a proposta do Cascavel André dizia Contra-ataque rápido Bolas rápidas Para envolver A defesa Tubarão Tubarão com a bola Aí o autor do gol Camisa 7 Tocantins Jogando pela esquerda Pedala Vai para cima Da marcação Canta fazer uma graça E passou Pelos dois Romário Pela direita Vai para cima Da marcação do Diego Passou pelo Diego Cruzamento Na segunda trave Está sozinho ali de novo O Tocantins Ameaçou Cortou Trouxe para o meio Bateu para o gol Defendeu Segura Ameaçou Ameaçou